Música Dados do IBGE revelam que a produção brasileira de cana de açúcar atingiu mais um recorde em 2008, alcançando mais de 645 milhões de toneladas, um aumento de 17,4% em comparação a 2007. O interessante, Osmar, é que Mato Grosso do Sul está entre os maiores produtores, né? Pois é, segundo os dados do IBGE, o município de Rio Brilhante é o segundo maior produtor de cana do país, mas os nossos produtores aqui do estado não querem saber de monocultura, não. A propriedade familiar de 4 mil hectares, fora as reservas naturais, fica em Maracajú. A soja e a pecuária são as principais atividades da Fazenda Santo Antônio, Mas em busca da diversificação de mercado, 350 hectares foram dedicados ao cultivo da cana de açúcar. O plantio de cana aqui na propriedade começou há um ano, e agora vai ser o primeiro corte, que é considerado o filé mignon da produção. Isso porque essa primeira colheita chega a até 180 toneladas por hectare, mas com o passar dos anos vai cair para menos de 100 toneladas. O Luiz Alberto é um dos proprietários aqui da fazenda. Luiz, a plantação é recente. Agora explica para a gente por que é a sua opção pela cana. Então, principalmente, três motivos, todos eles relacionados à gestão de riscos. Em primeiro lugar, a questão climática. A cana é uma cultura extremamente segura, que vegeta aí os 12 meses no ano. Nós estamos acostumados aqui, nossa principal atividade na propriedade é a soja, e a gente tem sofrido bastante aí com as questões climáticas aí, a soja com períodos críticos aí bastante limitados. Em segundo lugar, a questão de mercados, dividindo mercados, não mais só no mercado de grãos e carne, mas também no mercado de agroenergia. A gente sabe que os mercados são cíclicos, e sempre que nós estamos, então, diversificando mercados, nós estamos conseguindo uma maior estabilidade e segurança econômica para a propriedade. E o terceiro motivo, também de bastante importância, é a questão de rotação de culturas, que nós praticamos aqui na propriedade, rotacionando essas áreas nas diversas culturas que praticamos aqui. A rotação de cultura, como disse o Luiz, é bem simples. Um canavial tem vida útil de 5 a 8 anos, por causa dos desgastes. Depois disso, em vez de plantar mais cana no mesmo terreno, ele inicia outra atividade. Perto da cana, um bom exemplo, o milho safrinha, deu lugar a uma plantação de soja. Esta pastagem, onde hoje está o gado que a fazenda cria, recria e engorda, há um mês, era uma lavoura de milho. E essa rotação de culturas nos traz diversos benefícios agronômicos, questão de controle de pragas e doenças, principalmente, a necessidade de nós estarmos corrigindo o solo em maior profundidade. A cana-de-açúcar tem um sistema radicular extremamente profundo, que pode levar a matéria orgânica a uma profundidade maior do que a soja e maior do que a pastagem. Então, a gente acredita que as outras culturas devam ganhar também com a entrada da cana nesse sistema de produção. Voltando à plantação de cana, Luiz explica que o custo por hectare fica, em média, em 3.200 reais, o que inclui maquinário, mudas, plantio e insumo. A partir do segundo ano, a manutenção fica em 1.200 reais por hectare. E ele garante, a cana não prejudica o solo. Nós fazemos adubações aqui bastante equilibradas e estudadas. E, sem dúvida nenhuma, esse canavial, no final, o solo vai estar melhor do que no início. O plantio de cana-de-açúcar cresceu quase 35% em Mato Grosso do Sul em 2008, na comparação com 2007. O município de Rio Brilhante aparece como o segundo maior produtor nacional, com mais de 92 mil hectares plantados. Já no ranking estadual, Maracajú ocupa a segunda posição, com quase 50 mil hectares de plantação, seguido por Nova Alvorada do Sul, Aparecida do Taboado, Cidrolândia e Dourados, na sexta posição. O setor sul-crocoleiro em Mato Grosso do Sul, ele começou a ter um desenvolvimento muito grande, nos anos bons, de 2005, 2006. Veio a crise, deu uma freada na expansão, mas os projetos em desenvolvimento sérios, de pessoas que pensam no longo prazo na atividade, se mantiveram. A colheita de cana de Seu Luiz está parada por causa das últimas chuvas. A negociação com uma usina já está fechada, e agora é só esperar o tempo melhorar. Mas nada que tire o bom humor e o otimismo dele com a plantação de cana. Todas as informações de mercado são bastante positivas no médio e longo prazo. Então o nosso projeto não é um projeto de um ano, é um projeto que está sendo pensado no longo prazo, e a diversificação é muito positiva para a propriedade. Eu acho que é uma boa alternativa que tem que ser considerada pelos produtores que estão ao entorno das usinas.